O câncer coloretal surge quase sempre do mesmo jeito. Começa com o pólipo, que é uma lesão benigna, cujo aparecimento normalmente ocorre após os 50 anos. Até que esse pólipo se transforme em um tumor, leva uma década pelo menos. E é difícil de descobrir, porque os sintomas demoram para aparecer. Olá, conosco o coloproctologista da Gastroclínica Cascavel, Dr. Gustavo Kurachi, que vai explicar tudo sobre câncer coloretal neste Setembro Verde. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sônia. Obrigada por estar aqui para dividir um pouquinho com a gente essas informações para o pessoal que está em casa. Dr. Gustavo, geralmente os pacientes vêm até o médico com diagnóstico tardio, com complicações do câncer. Em quais casos ele é fatal? Isso, infelizmente os pacientes ainda chegam no estágio tardio. Cerca de 50% desses pacientes chegam já com câncer estabelecido ou um câncer avançado. Então, quando o câncer se torna avançado, ele começa a fazer raízes e pode fazer metástases, espalhar pelo próprio organismo, principalmente para o fígado, para a corrente sanguínea, até para os pulmões. Nesses casos, a chance de cura, ela diminui bastante, sendo, portanto, uma alta probabilidade de ser fatal. Outra situação que o câncer também é fatal é quando ele chega a entupir o intestino. Ele aumenta tanto a tal ponto que o intestino não consegue esvaziar todas as fezes e esse intestino, ele começa a inchar e podendo romper-se. E quando rompe, aí vaza fezes para dentro da barriga, causando uma infecção, uma sepse, e nesses casos pode até ser fatal também. São questões bem importantes. Eu acho que o que mais é preocupante é que os sintomas são silenciosos. Até a pessoa perceber que tem algo errado, ela demora muito tempo. Isso pode acontecer o quê? Quais são os sinais? Diarreia, constipação também ou não, doutor? Sim, os sintomas são muito sutis no início. Então, muita gente deixa passar despercebido. Então, os primeiros sintomas, às vezes, pode ser uma leve dor abdominal, uma leve cólica, uma mudança do hábito intestinal. Então, a pessoa, às vezes, é constipada, tem o intestino preso e passa a ter um pouco mais de diarreia, um intestino um pouco mais solto ou vice-versa. Tem o intestino mais solto e, de repente, ele começa a demorar um, dois ou três dias a mais para funcionar. Isso, às vezes, são pequenos avisos que podem nos indicar que esteja acontecendo essa transformação de uma lesão benigna, pequena, para uma lesão já maligna. Bem mais preocupante. Doutor Gustavo, um dos sinais também, já que a gente está falando em sintomas do câncer de intestino, é uma perda de sangue tão sutil que, só olhando muitas vezes, não se observa, né? Como que a gente pode diferenciar a perda de sangue originada por problemas como hemorróidas ou alguma fissura anal, né, da perda de sangue realmente resultante de um tumor? Nem sempre é fácil. Na maioria das vezes, é impossível da gente saber qual que é o sangue de um tumor e qual que é o sangue de uma hemorróida, por exemplo, de uma fissura. Normalmente, quando existe um sangue vivo, o pessoal vê no papel ou alguns pinguinhos no vaso, ele indica que o sangue veio da parte final do intestino, ou seja, da parte do reto ou do ânus. Certo, algum problema ali no orifício, digamos. Isso, na parte final. Mas o sangue dali, pode que seja de hemorróida, mas também pode ser um tumor. Então, muitas vezes é difícil da gente diferenciar. Mesmo com o exame adequado no consultório, às vezes a gente não consegue descobrir, sendo necessário até, às vezes, exames complementares. Então, nunca confie muito no sangue. Ai, eu tenho pequeno sangue, o sangue deu uma vez e nunca mais deu, ou deu uma vez e veio seis meses depois, então eu não tenho nada. E, às vezes, esse pequeno sangramento é um aviso já, que tem uma lesãozinha, que está começando a se machucar, aumentar de tamanho, está dando um aviso que talvez a gente precise investigar melhor. E é importante também perceber quando tem sangue nas fezes, né, doutor Gustavo, que acho que esse é um indicativo importante também, né? Isso, quando o sangue vem nas fezes, é um sinal que ele vem um pouquinho mais de cima. Então, daí, quase que dá para descartar que seja de uma hemorroida, de uma parte orificial, de uma parte final do intestino. Mas existe um exame de laboratório que é capaz de detectar o câncer coloretal. A pesquisa de sangue oculto nas fezes é considerada um exame de triagem, que deve ser feito por homens e mulheres a partir dos 40 anos e repetida anualmente. Doutor Gustavo, não tem segredo, né? O médico solicita o exame, o paciente retira o frasco no laboratório, não tem preparo para esse tipo de exame laboratorial, que é o do sangue oculto, das fezes, né? Agora, quando o teste dá positivo, o que o paciente tem que fazer? Então, lembrar que é um exame simples, o sangue oculto é um exame fácil de fazer, realmente ele não requer um preparo, mas ele tem algumas indicações, não é para todas as pessoas. Então, o único preparo que normalmente é solicitado é que a pessoa não coma carne, algum corante vermelho, que isso pode influenciar no exame. Então, isso o laboratório normalmente fornece as dicas, mas isso é importante. E outra coisa, se o paciente já tem algum sinal de alarme, sangue já visível, ou mudança do intestino, dor abdominal, uma perda de peso, esse exame já não é mais cabível. Já recomendava partir para o próximo exame, assim como quando o paciente faz e dá o sangue oculto positivo, nós devemos partir para fazer um exame que chama colonoscopia. A colonoscopia é um exame um pouco mais avançado, é um exame que vai poder dar uma visualização direta de todo o intestino. Então, com isso, nós vamos ter certeza que esse sangue oculto é alguma doença ou não, pode ser que não, e se confirmar, a gente pode fazer todo o diagnóstico e talvez até outro tratamento. Pode-se dizer, então, que a colonoscopia é um exame e tratamento também. O que acontece se tiver um pólipo ali que futuramente pode se transformar num tumor, doutor? Então, até quando a gente tem lesões pequenas, nós conseguimos, através da colonoscopia, com pequenas cirurgias, retirar essas lesões, até em fases bem iniciais de câncer, nós conseguimos fazer o tratamento através da colonoscopia. Então, o paciente vai ser submetido ao exame, assim que detectado alguma lesão, nesse mesmo exame, nós conseguimos, através de alguns materiais, remover essas lesões e o tratamento está completo já no exame, né? Então, é um exame e uma terapia ao mesmo tempo. Perfeito. Doutor Gustavo, no caso de haver um histórico familiar de alguém na família que tenha tido câncer de intestino, né? Câncer coloretal. Então, o exame de sangue oculto nas fezes é suficiente ou ele tem que fazer uma colonoscopia? Se tiver que fazer, com qual frequência? Então, isso depende um pouquinho, né? A história familiar é bastante importante, porque cerca de 20% dos cânceres são hereditários. Então, se o paciente... 20%? 20%, mais ou menos. Significativo. Então, por exemplo, se um familiar teve um câncer bem jovem, então, nesses casos, o familiar deve fazer o exame 10 anos antes do início do câncer. Então, se o paciente teve o câncer aos 50%, esse familiar tem que fazer aos 40%. Ah, entendi. Então, agora, se ele teve numa idade bem avançada, um idoso e tal, aí a gente faz o rastreamento comum. Então, sangue oculto a partir dos 40% e a colonoscopia iniciando aos 50 anos. Doutor Gustavo, com relação à segurança do exame de colonoscopia, como que é feito o exame? O que é preciso para ser feito antes, né? O preparo que antecede o exame em si? Então, o exame da colonoscopia, ela exige alguns cuidados, né? Então, os pacientes devem controlar suas doenças, tudo para, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes, tudo para correr bem. Na véspera do exame, é feita uma preparação de uma limpeza do intestino. Essa limpeza é muito importante. Isso vai garantir que o médico que faça o exame consiga ver todo o intestino, sem nenhum resíduo que confunda com uma lesão ou não. Também facilita ele visualizar o intestino enquanto ele está fazendo o exame, evitando, assim, complicações, né? De não conseguir enxergar, não conseguir passar uma certa parte do intestino. Então, essa preparação é bastante importante. Às vezes é um pouco incômodo, né? Porque ninguém quer ter diarreia. Mas vamos dizer, assim, que é uma vez a cada muitos anos, né? Então, assim, é uma preparação que bem caprichadinha, é um sofrimento leve, mas que vai garantir um bom exame e, consequentemente, tranquilidade mesmo para a gente, né? E o exame também, antigamente ele tinha um tabu, mas hoje a gente tem vários recursos, né? Por exemplo, é feita uma sedação acompanhada com um médico anestesiologista, que isso fornece com que, faz com que o paciente não tenha dor, não tenha desconforto. Às vezes aquele paciente... Dizem que o melhor sono do mundo é aquele soninho da hora do exame, né? Isso, é verdade. É porque a gente acaba descansando também, né? É muito rápido, né? Acontece tudo muito rápido também. E daí o paciente também não sente vergonha, não sente dor, porque ele vai estar realmente sedado. E isso juntamente acompanhado com o médico observando se ele está tudo bem, se ele está tendo alguma dificuldade de respirar, monitoramento total. E enquanto isso, o outro médico também tem a tranquilidade de só fazer o exame, olhar bem certinho o intestino, com calma. Ele vai através de um aparelho que tem uma câmera, ele vai investigando cada setorzinho do intestino para ver se detecta lesões. Lembrando que a gente consegue detectar às vezes lesões que são de 5 milímetros, são muito pequenininhas. Somente a colonoscopia consegue ver mesmo. Somente a colonoscopia consegue ver. E se tiver ali, já pode remover também, né? Isso, e normalmente no mesmo ato a gente já vai removendo essas pequenas lesões que são chamadas de pólipos, que isso vai prevenir realmente um câncer no futuro. Perfeito. E vocês viram aí através das imagens a evolução de um pólipo para um tumor. Como isso acontece? Imagine, leva 10 anos. Imagine 10 anos você tendo aquele problema grave de saúde evoluindo dentro do seu organismo e você sequer saber, sendo que existe uma área da medicina que está totalmente voltada para esse diagnóstico precoce, para você não ter essa preocupação. Eu acho que de todos os tipos de câncer, o câncer de intestino, a gente pode dizer hoje que é o único que pode ser prevenido, né, doutor? Realmente, isso é uma das mensagens que a gente quer dizer. O câncer de intestino, boa parte dele a gente pode prevenir cuidando da nossa alimentação, do nosso estilo de vida e principalmente fazendo exames preventivos. Doutor, muitíssimo obrigado e excelente semana. Obrigado pela oportunidade.